Nenhuma corrida jamais foi vencida na primeira curva, mas muitas foram perdidas ali. Eu já devia saber. Eu nasci pra ser piloto de corrida, mas só tem um problema. Esse não sou eu. Esse sou eu. Ele me escolheu entre os filhotes, um emaranhado de patas e rabos. Esse aqui. Com certeza esse. O melhor da ninhada. Ela sempre disse isso. Espera só um minuto. Estamos pensando em ficar com ele. Ele também sempre disse isso. Chame de destino, chame de sorte. Tudo que eu sabia é que nasci pra ser o cachorro dele. Você gosta disso, né? Se gosta, eu adoro. O som, os cheiros. Senti que ali era meu lugar. Na corrida, seu carro segue o seu olhar. Eu não sou muito fã de cachorros. Ah, ele é mais gente que cachorro. O Dennis se amarrou na tosa dela. Ela devia tomar banho todos os dias, pelo que eu saiba. Ele sempre olha pras pessoas assim. Mas se ele gostar dela. No estúdio que trouxe a você, Marley e eu. Os melhores pilotos não vivem no futuro ou passado. Os melhores pilotos só focam no presente. Em 2019, conheça o cachorro que ensinará a todos como ser humano. Ninguém sabe quais curvas a vida vai te oferecer. Mas se um piloto tiver a coragem de criar suas próprias condições, então a chuva é simplesmente chuva. Mas por enquanto, tudo que eu quero é mais uma volta. Mais rápido dele. Mais rápido. Meu amigo Enzo. Ah, lindão. Vem cá. Deve ser incrível ter um corpo que pode carregar uma criatura inteira dentro dele. Tomara que se pareça comigo.